Em Catanduva, há vagas para vigilante, soldador, porteiro, marceneiro, eletricista e operador de escavadeira. O telefone do PAT é 17 3522 1194. Em Olímpia, as vagas são para ajudante civil, auxiliar de serviços gerais, armador, almoxarife, carpinteiro e pedreiro. Informações pelo e-mail patideolimpia.gmail.com Em Birigui, as oportunidades são para aprendiz de marmoraria, vendedor interno, vendedor de máquinas e ferramentas, assistente de TI, auxiliar de manipulação e zelador. O telefone do PAT é 18 36423778. E não para por aí, existem outras vagas disponíveis em nosso portal. Representante comercial e técnico de informática em Adamantina, representante comercial em Altair e mecânico em Alto Alegre. Então acesse sbtinterior.com barra empregos.